5 motivos pelos quais todo mundo deveria treinar glúteo. 5 motivos pelo qual treinar glúteo vai fazer você uma pessoa muito mais bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Isso não é exagero e não importa se você é homem ou se você é mulher. Mas antes eu preciso falar que as inscrições do Glúteo Pro 12 semanas estão abertas. E o Glúteo Pro nada mais é do que 12 semanas, estrutura de treino, planilha de treinos, treinos prontos. Deu certo pra mim pra ganhar coxas grossas, glúteos empinados, bumbum empinado. Deu certo pra mim, deu certo pra várias outras pessoas. Se você quiser ver o antes e depois dessas pessoas, não só o meu, vai no meu perfil que tem várias fotos de antes e depois lá. Inclusive na página de vendas do produto também. Mas é o seguinte, eu vou te dar aqui o primeiro motivo agora pra você, a partir de hoje, treinar glúteos como você nunca treinou na sua vida. Você que é mulher, envia isso aqui pro seu namorado, pro seu irmão, pro seu pai, pro seu primo. Ajuda eles, tá bom? Quando você tem um glúteo, um bumbum bem desenvolvido, um bumbum bonito, empinado, você chama muito mais atenção. Você é muito mais olhado, você capta os olhares das pessoas. Você que é homem, que acha que só jogar bola vai fazer você ter pernas desenvolvidas, coxas desenvolvidas, você se engana. Ah Daniel, mas eu tenho vergonha de treinar glúteo na academia. Você não precisa começar a treinar glúteo fazendo quatro apoios nem nada. Você pode começar com agachamento, abdutora, andar da academia, comece a fazer. E você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, até pra você pegar o jeito e não sentir mais vergonha de treinar glúteo. Treinar glúteo na academia, em casa, no parque, não é vergonha pra ninguém. Se você se importa com isso, então o problema tá aqui, ó. Ok? O problema tá na sua cabeça. Os homens, eles têm muito preconceito ainda com esse lance de treinar glúteo. Ainda tem esse lance de que, ah não, treinar bumbum é só pra mulher, é só a mulher que tem que treinar. Muito pelo contrário, se você perguntar pra qualquer mulher que você conhecer, ou uma mulher que você esteja interessado, ela vai falar pra você. O que vocês acham? Vocês acham bonito o homem com bunda ou sem bunda? Homem que treina glúteo ou homem que não treina glúteo? Coloca aqui pra mim, por favor. Vocês vão colocar aqui e os homens vão ver. Eu quero que os homens vejam aqui por conta própria, não da minha boca, mas de vocês. Mulheres gostam de homens com bunda. Ah Daniel, mas eu não sou obrigado. Eu faço o que eu quero, eu não preciso, eu não treino pra pegar mulher, eu não treino por mulher. Mas faz o seguinte, você tem namorada? Se você tem namorada, agrada ela, não custa nada. Homens olham pra bunda das mulheres, isso é super normal. Homem é extremamente atraído pra uma mulher que tem um bumbum bonito. As mulheres é a mesma coisa, não significa que é obrigatório. Lógico, tem mulheres que não gostam. Eu já vi mulher que não gosta. Se você, homem e mulher, tiver o bumbum bonito, atraente, você vai chamar mais atenção e pronto. Dificilmente você vai sentir dor na coluna ou você vai ter alguma lesão de hérnia de disco se você tiver o glúteo, o bumbum bem desenvolvido. Sabe aquelas pessoas que trabalham? Opa, uma venda acabou de cair aqui. Alguém comprou o glúteo próprio. Alguém comprou. Bom, voltando aqui, sabe aquela pessoa que você conhece ou até você mesmo que trabalha em escritório sentado o dia inteiro e você sente dor na coluna, dor na lombar? Você sabia que grande parte do motivo dessa dor acontecer, dessa hérnia de disco é simplesmente porque você não treina os seus glúteos? Se você não treina bumbum com ênfase, se você não treina seu glúteo, sua lombar, você tem sérias chances de ter dor na coluna, sérias chances de desenvolver uma hérnia de disco. Se você não treina seus glúteos, você vai ter dor na coluna, você vai ter problema na sua coluna. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. A terceira coisa, você vai ficar agora, você vai curtir. Você que quer passar no TAF, quer passar no concurso público, você precisa correr mais rápido, saltar mais longe, presta atenção. Quando você treina seus glúteos com mais ênfase, com força, com foco, você vai conseguir andar mais rápido, correr mais rápido, saltar mais longe e mais alto. Qual o benefício disso? É exatamente o que eu acabei de falar. Você que tem vontade de passar um concurso público, o concurso da polícia, dos bombeiros, fazer um treino para os seus glúteos vai ajudar você a melhorar muito o seu desempenho. Você está aumentando a sua potência muscular, você está aumentando a sua força. Na próxima vez que você for fazer uma prova para concurso, para o TAF, pensa bem, comece a treinar seus glúteos, você vai ver que o seu desempenho vai aumentar muito. Quando você treina o seu bumbumzinho, você vai aumentar a força em exercícios para a parte superior do corpo, bíceps, peitoral, tríceps aqui, ombro. Por que isso acontece? Bom, o bumbum, ele é um músculo estabilizador do corpo, assim como o abdômen, assim como a lombar. E tem muitos músculos que a gente treina na parte superior do corpo que eles dependem de estabilização. Se a gente não tiver uma estabilidade na hora de fazer o movimento, a gente pode se lesionar, porque às vezes a gente está carregando uma carga muito alta e a gente precisa de estabilização na coluna, no core. Então, quando eu tenho essa estabilidade no meu glúteo, essa força para me dar estabilidade, eu consigo desenvolver mais força para os músculos superiores também. Então, sim, treinar bumbum vai te deixar uma parte superior mais forte. A quinta coisa agora, galera. Galera, quando você treina glúteo, coxa, quando você faz agachamento livre, elevação pélvica, elevação de quadril, você aumenta a sua testosterona. Você aumenta o seu GH e a sua testosterona. Os músculos das coxas, os músculos do glúteo, eles são os maiores músculos do corpo. Então, eles exigem muito do seu corpo quando você está treinando, principalmente treinos de força. E justamente por isso, seu corpo libera mais testosterona, mais GH. E o que isso faz? Isso melhora todo o ambiente hormonal do seu corpo, deixa você com mais força, deixa a sua libido maior. Você sabe para que serve a libido? Pois é, se você não sabe, vai pesquisar para que serve. E outra coisa, deixa você mais bonito. Quando você treina glúteo, você tem mais vontade. Você treinar coxa, você treinar glúteo com frequência, você aumenta muito a sua testosterona. Aumentar a testosterona, ela aumenta a sua queima de gordura, deixa seu corpo mais bonito, você mais forte no geral. Então, por que não fazer? Por que não treinar? Entende? Eu só falei benefício aqui hoje de treinar glúteo. Então, treine seus glúteos para ter mais força, menos gordura no corpo, menos gordura na barriga, menos gordura nas coxas. Essa pelanca aqui, menos gordura aqui também. Compartilhe isso aqui, você precisa compartilhar isso. Tem gente que precisa ouvir isso. Você quer ver resultado? Treina sem erro um ano. Faz dieta sem erro por um ano. Eu duvido, eu coloco a mão no fogo se você não vai ter resultado. O maior erro das pessoas que eu vejo hoje é pressa. A pressa te impede de ter resultados, porque você vai desistir antes de ver resultado. Quando você estiver chegando no resultado, você vai desistir, porque você está com pressa. Então, por que você não vai simplesmente construir de passo em passo? Pessoal, eu nunca usei anabolizante. Eu nunca fiz nenhum procedimento estético no meu corpo. Nunca fiz nenhuma cirurgia. O que eu tenho de resultado hoje foi simplesmente os anos que eu treino. E os anos de dedicação, os anos de estudo, tudo que eu faço hoje, o Glúteo Pro, por exemplo, ele é um condensado de todo o meu conhecimento em 12 semanas. Por isso que funciona. Por isso que você viu aqueles antes e depois das pessoas no meu perfil, aqueles resultados absurdos em 12 semanas. Porque tudo aquilo é resultado do meu esforço, do meu estudo. Eu projetei aqueles treinos para mim, mas funcionam para qualquer pessoa. Pô, toda hora cai uma venda aqui no meu celular, toda hora alguém compra o Glúteo Pro. E eu quero dizer para vocês que vai ficar aberto só até o dia 21 agora. Ah, Daniel, eu não tenho certeza se é para mim. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Faz o seguinte, você compra, faz a compra e depois você olha o conteúdo. Se você não gostar, se você achar que não é para você, você chega no meu direct, no perfil privado que eu criei para todas as pessoas que compraram, me envia uma mensagem bem assim, Daniel, eu quero o meu dinheiro de volta. Não precisa me falar o porquê. Eu vou simplesmente lá na plataforma e devolver o seu dinheiro. Simples assim, não tem risco. Outra coisa, Daniel, o acesso é vitalício? Sim, o acesso é vitalício. Você vai ter o acesso àquele conteúdo o resto da sua vida. Não vão ter atualizações depois das 12 semanas, mas o conteúdo vai ficar ali. Se você quiser baixar no seu celular para assistir a sua internet, dá para fazer. Tem essa opção, tá bom? Então, os conteúdos, como é que funciona no Glute Pro? É simplesmente um treino por semana. Eu gravo um treino por semana, faço os exercícios, explico como eu faço, o jeito certo de fazer, a forma que eu acho errado de fazer, como fazer na academia, como fazer em casa. Tanto na academia quanto casa, eu dou essas opções para fazer. E no final das 12 semanas, o pessoal envia a foto de anos e depois, e a pessoa que ganhou a melhor transformação leva para casa R$500. Depois de tudo que eu falei aqui para vocês hoje, não tem nada melhor do que isso. Ah, e vale lembrar que tem a opção de pagar por Pix também, ok? Quem tiver essa dúvida aí, por boleto, por Pix, tamo junto. É só o começo e espero vocês lá no Glute Pro, tá? Tchau. Falou, galera. Falou, galera. Falou, galera. Falou, galera.